Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sou Marcelo Leite, enfermeira do SESC Bahia. É com muita gratidão que encerramos hoje a nossa semana de saúde do SESC. Pensando na saúde do adulto e do idoso, hoje teremos o tema Cuidados com os dentes, com a cirurgião dentista, clínico geral, Isis Amorim Souza Lima, especialista em plantodontia, atualizações em cirurgia, periodontia e prótese, atuante há um ano no SESC. Desde então, Isis, nosso muito obrigada por aceitar o nosso convite e a todos vocês que nos acompanharam durante esta semana. Todo dia é dia de SESC. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Isis, sou dentista e faço parte da odontologia aqui no SESC em Feira de Santana. Estamos comemorando a Semana da Saúde e gostaríamos de conversar um pouco com vocês sobre os cuidados com os dentes e a importância deles para a nossa saúde geral. Os dentes são responsáveis pela mastigação dos alimentos, pela articulação das palavras e pela estética do sorriso. Devemos iniciar os cuidados com os dentes o quanto antes e a visita ao dentista desde pequeno é de fundamental importância para estimular o cuidado com a higiene bucal e criar vínculo com os profissionais de saúde. A consulta ao dentista deve ser um hábito preventivo e, se possível, é interessante fazer um acompanhamento de seis em seis meses para que o profissional possa complementar os cuidados que são feitos em casa e identificar problemas ainda no começo. Lembrando que precisamos nos comprometer com os cuidados em casa e escovar os dentes após as refeições, utilizando uma escova macia, um creme dental com flúor, o fio dental para remover os alimentos dos locais onde a escova não alcança e lembrar de escovar a língua ou com a escova de dentes ou fazer uso de um limpador lingual. Para os idosos que utilizam a prótese, a orientação é ter uma escova para os dentes e uma escova para as próteses. Elas devem ser sempre macias. Na hora de escovar, devemos retirar a prótese e usar sabão neutro ou creme dental para higienizar. Quando remover a prótese da boca, lembrar de escovar a língua, limpar o céu da boca e também limpar a gengiva. Pode ser com a ajuda de uma gase. A prótese deve ser imersa em líquido antibactericida por um determinado tempo, de acordo com a orientação do seu dentista. As próteses totais devem ser retiradas à noite, antes de dormir, e devem ser trocadas de 5 em 5 anos. A avaliação anual das próteses é muito importante para o acompanhamento da adaptação das mesmas. Precisamos lembrar que, mesmo o idoso não possuindo mais dentes, ele precisa do acompanhamento do dentista para avaliar os tecidos bucais, pois precisamos ter cuidado com o câncer de boca. Para pacientes com dificuldade de higienizar os dentes, a escova elétrica é bem indicada e é importante verificar com o dentista a necessidade de retornar antes dos 6 meses para o acompanhamento da saúde bucal. Pacientes com diabetes, hipertensos, com problemas cardíacos e câncer, podem apresentar alterações bucais. Conforme estudos, dentre os idosos que relatam boca seca, 90% fazem uso de medicamentos para doenças cardiovasculares e ou apresentam diabetes. Xerostomia ou boca seca é uma condição associada à baixa produção de saliva. A diminuição do fluxo salivar pode influenciar no aparecimento de cáries. Para estimular o fluxo salivar, recomenda-se beber mais água, consumir alimentos mais duros e que contenham uma quantidade de água. Aqui na unidade Sesc, em Feira de Santana, fazemos a avaliação dos pacientes e o acompanhamento. Realizamos a profilaxia e raspagem. É o que chamamos de limpeza. Fazemos restaurações, extrações e tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal. Possuímos o aparelho para realização de radiografias intraorais, para diagnóstico de imagens e definição de tratamento. Possuímos 4 consultórios e uma equipe comprometida com a saúde. Muito obrigada pela sua atenção e estamos à sua disposição. Olá, garotada! Olá! Olá! Como estão vocês nessa quarentena? Estamos bem! Que bom! Estão cuidando dos dentinhos direitos? Sim! Estão usando máscaras? Estamos! Já, já! Vai ter vacina para a gente! E aí, tudo vai voltar ao que era antes! Eba! Opa! Nem me apresentei! Meu nome é José! Estou aqui hoje para contar uma história que aconteceu com o meu amigo Bernardo! Vocês conhecem o Bernardo? Não! Olá, garotada! Eu sou o Bernardo! Como vocês estão? Bem! Bernardo é um menino muito legal! Ele gosta de brincar com seus amigos na internet! Principalmente de um joguinho chamado Rock e Box! Vocês jogam esse joguinho também? Sim! É o dia inteiro o Bernardo no computador! Fora a aula que ele assiste de manhã com a professora Rita! Vou contar para vocês como é a rotina do Bernadinho! Bernadinho acorda às sete e meia da manhã, escova os dentes, toma café e vai assistir a aula às oito horas. No intervalo, ele fica comendo um monte de coisinhas que ele gosta de comer. Bolacha recheada, salgadinho, o tempo todo ele fica comendo essas coisas. Meio dia, acaba a aula e aí ele vai almoçar. Ele come só um pouquinho de nada, afinal de contas ele comeu muita bolacha recheada, não foi? E aí não tem vontade de comer comida. vocês conhecem a mãe do Bernadinho? Vou apresentar ela para vocês. Olá, meu nome é Marta, eu sou a mãe do Bernadinho. Ela manda o Bernadinho escovar os dentes. Bernadinho, passa já, menino, vai escovar esses dentes. Tô indo, mamãe, tô indo. Ele escova os dentes bem ligeirinho, só para poder logo na internet jogar o rockbox. Logo, o rock dá fogo e o Bernadinho. E ele fica comendo um monte de porquêra de novo. Saudadinho, bolacha recheada, gelada, bala, chiclete, refrigerante. A tarde toda ele comendo essas porquêras. Será que não faz mal, não? Hum? Pois é. E na janta, de tanto a mãe insistir, ele toma uma sopinha, outra coisa assim. A mãe do Bernadinho fala para ele escovar os dentes. Bernadinho, meu filho, vai escovar os dentes, menina, eu não já te falei que você precisa cuidar desses dentinhos? doido, mamãe, peraí, doido. Mas Bernadinho está tão cansado e com sono que ele escova os dentes bem ligeirinho. E aí, ele vai dormir. Estou cansado. até que um dia aconteceu algo muito triste com o Bernadinho. Coitado do Bernadinho. Coitado. Vocês querem saber o que aconteceu com o Bernadinho? querendo. Não sei se conto. Conta, vai, conta. Vocês querem mesmo saber? Sim, queremos. Ah, mas foi muito chato o que aconteceu com o Bernadinho. Tá bom. Vamos contar. Oba. Tão, 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 tão. À noite, Bernadinho começou a sentir uma dor que ele nunca sentiu antes. Uma dor na boca. Ai, 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 minha mentira tá doendo, mamãe, que eu faço. Ai, minha boca, minha mentira, minha mentira, tá doendo, mamãe. Bernardinho, eu já não te falei pra não comer muito doce, Bernardinho. Amanhã, eu levarei você à tia Clarice pra ela ver o que vai fazer com você, Bernardinho. vai, 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 tá doendo, vai, tá doendo. Vocês já foram ao dentista fazer uma consulta? Já. Pra ver se está tudo ok, não é? Sim. Pois é, Bernardinho estava doido querendo ir logo ao dentista. Não aguentava mais de tanta dor de dente. a dentista do Bernardinho é muito legal. Ela se chama Clarice. doutora Clarice examinou a boca de Bernardinho e viu que os dentes estavam sujos, cheio de placa bacteriana, faltando um pedacinho daqui, faltando um pedacinho dali. coitado do Bernardinho. Também não escovava direito, não é mesmo? O dentinho dele ficou muito triste. E aí, a tia cuidou de todos os dentinhos dele e explicou um monte de coisas importantes para Bernardinho e também para sua mãe. Porque se o Bernardinho não cuidava o dentinho direito, ia voltar tudo como era antes. E aí, ia doer, não é? Ela explicou se os dentes não ficarem limpos, os mostrem muito bem. que são chamados bactérias, vão se juntar a sujeirinha que você deixou no dente e aí vai comer o seu dente. Seu dentinho fica fraco, doente, triste, quebrado, faltando um pedacinho que a bactéria comeu. se não cuidar logo no dentista, ele vai doer muito. Mas a tia Clarice explicou que tudo isso pode ser evitado. Sabe como? É fácil. Ela falou que devemos escovar os dentes sempre depois que sujar. depois do café da manhã, depois, depois do almoço e antes de dormir. Ela falou para não esquecer de escovar a língua, mas tem que escovar bem direitinho, sem pressa, de frente ao espelho, para você não se esquecer de limpar nenhum dentinho, ok? Não adianta escovar toda hora de qualquer jeito e não limpar direito, não é mesmo? depois que escovar muito bem todos os lados de todos os dentes, na frente, em cima e nas costas dos dentinhos, tem que usar o fio dental para limpar no espaço entre um dentinho e outro, que é só o fio dental pode limpar. Você sabe usar o fio dental? tem que aprender, hein? Ela disse que o fio dental tem que ter flu para deixar os dentes mais fortes. Tia Clarice, Tia Clarice, eu gosto de comer doce, eu gosto de doce, 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 da noite, Tia Clarice, pode? A Tia Clarice falou que pode sim. Oba, 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 desce! Mas não tanta hora, hein? Um pedacinho depois do almoço está liberado. Oba! Mas ela lamentou também sobre a alimentação. É importante consumir alimentos saudáveis, como fruta, legumes, leite, feixe, feijão, hum, adoro! E evitar ficar beliscando. Bernardinho ficou muito contente com tudo que ele aprendeu e também porque ele não mais sentia dor. Ele aprendeu a lição direitinho. Agora, ele escove os dentes sempre depois das refeições, olhando para o espelho para não se esquecer de limpar nenhum dentinho. Oh, ele aprendeu a usar o fio dental e não esquece de usar sempre depois que escova. E entre as refeições, ele não come mais portaria, sempre uma fruta e está se alimentando com mais qualidade. Agora que você conhece a história do Bernardinho, espero que se estiver fazendo algo incorreto, corrija logo, hein? Antes que seja tal. Um abraço, garotada! Um abraço! Tchau! Tchau! Espero que tenham gostado! Gostamos muito! Tchau! Tchau!